Domingo acontece aqui na capital a 16ª edição da Parada Livre, que este ano tem como tema liberdade e prazer, goze esses direitos. O objetivo da Parada é levar para a rua a alegria, a resistência, a luta e as propostas políticas do movimento LGBT, que este ano quer discutir o moralismo, o fundamentalismo e a intolerância que afetam gays, lésbicas, travestis e transexuais. Para falar sobre o assunto está conosco a ex-desembargadora e advogada Maria Berenice Dias, especialista em direito homoafetivo. Boa tarde, bem-vindo ao J.A. Aliás, homoafetivo foi uma palavra que você criou, não foi, Berenice? Pois é, para tirar um pouco esse peso do preconceito, né, de que homossexuais, sexo, parece que é isso que as pessoas identificam, o ponto de referência das pessoas, esquecem que eles são gente, né, que merecem ser respeitados como tal. Daí a necessidade de mudar um pouco o foco da expressão para gerar uma aceitação maior. Maravilha. Agora, no começo do programa, nós mostramos uma reportagem que mostrava o preconceito que ainda acontece dentro de casa, nas famílias, né? E acho que é por aí que tem que começar mesmo, né, entre as pessoas que mais se amam, digamos assim, a terminar esse preconceito. É porque, assim, aquela ideia de que a felicidade está no casamento, no casamento heterossexual, para crescer e ter filhos e se multiplicar. Então, se um filho, eventualmente, sair fora desse modelo, dessa expectativa, parece que ele não vai ser feliz, porque ele não vai realizar este sonho que está introjetado em todas as pessoas e nas mães, em especial, quero que um filho seja feliz dentro do único modelo que a sociedade aceita como ser feliz. Então, nós vamos começar a mudar por aí, aceitar as pessoas, bom, como elas são dentro da sua diversidade, com a sua capacidade de ser feliz do jeito delas. Bom, a gente sabe que nesse assunto há avanços, né? Se a gente lembrar que nos anos 70 a sociedade de psiquiatria considerava o homossexualismo uma doença, que em 28 países aí, ainda hoje, a relação homossexual leva para a pena de morte, né? Aqui no Brasil nós avançamos, mas a passos lentos ainda. É porque nós só avançamos pela jurisprudência. É a justiça que avança, é que concede decisões da justiça, depende se entrar na justiça para conseguir algum direito. E é isso que nós precisamos conseguir avançar. Ou seja, nós precisamos ter uma legislação para não ficar dependendo de um juiz definir, ideias indefinirem algum tipo de direitão. Nós só temos avanço no âmbito do poder judiciário. Ainda não temos no âmbito do poder legislativo. Pois é, esclarecendo então, no Brasil hoje, o casamento e a adoção por pessoas do mesmo sexo só acontece, digamos assim, é viável, mas não é uma garantia. Não, exatamente. E é viável se entrar na justiça pedindo esse reconhecimento. E é complicado, né? As pessoas terem que entrar na justiça para ter o reconhecimento de algum direito. Da mesma forma, a questão da mudança de identidade de gênero, a troca de sexo. Tudo isso depende de um juiz que tenha boa vontade, que tenha boa cabeça, sabe? Que não tenha nenhuma dificuldade de ordem religiosa, que é o que acaba, assim, impedindo e restringindo, influenciando muito essa questão do preconceito. Mas na maioria das regiões, como é que está acontecendo isso? É, avança, né? A jurisprudência avança, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o grande Estado pioneiro. Aqui se começaram as decisões. Rio de Janeiro também tem avanços importantes. Mas ainda é demorado, ainda, principalmente depois daquela decisão do Supremo, ano passado, que disse, olha, as uniões homoafetivas são, sim, uma família, parece que, bom, estaria tudo resolvido. Ainda assim, há juízes que resistem, juízes que não deferem direitos, que recusam a adoção, que recusam a alteração do nome de travestis e transexuais, independentemente de fazerem a cirurgia ou não. Então, assim, o que nós precisamos é ter mais garantias. Para isso, nós precisamos ter uma legislação. O nosso legislador é conservador, é um pouco medroso, não tem jeito de avançar. Daí essa iniciativa que partiu da própria Ordem dos Advogados do Brasil, de criar uma legislação, um estatuto, trazendo todos os direitos e garantindo todos os direitos, bom, que até hoje já foram assegurados na justiça. Bom, a sua grande luta é pela criminalização do preconceito. Criminalização do preconceito, reconhecimento dos direitos de adoção, direito à filiação, direito ao casamento, direito à travesti e transexuais terem os nomes, ou seja, de uma legislação ampla. Foi isso que a Ordem dos Advogados elaborou, o Estatuto da Diversidade Sexual, que nós queremos apresentar por iniciativa popular. Precisamos, então, estamos colhendo assinaturas, e é o que nós vamos fazer no BRIC, domingo, na Redenção, que vai acontecer a parada, durante a parada. Lá estaremos todos nós, a Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados, colhendo as assinaturas, porque esse é um movimento de cidadania. Eu acho que todos têm que fazer parte, sabe, desse momento da história, de se conseguir inserir dentro da tutela jurídica do Estado, dentro do projeto legislativo, uma lei que acabe protegendo e assegurando direitos a essa parcela da nossa população. Hoje, o que acontece com uma pessoa que discrimina, uma pessoa que age com preconceito contra o homossexual? Pois é, não acontece nada, não é crime. Por incrível que para isso nós não temos no Brasil uma legislação que diga que é crime. Então, o que se avança? Avança em termos de concessão de direitos que a justiça consegue definir. Agora, a justiça não pode condenar alguém se não existe uma lei que preveja a condenação. Essa é uma garantia constitucional. Então, não acontece nada. Então, no máximo, se vai buscar uma indenização por dano moral, enfim. Mas aquela punição de quem age contra os homossexuais, isso não temos nada. Por incrível que pareça, nos coloca o Brasil numa posição internacionalmente muito desconfortável. Com certeza. E você recebe muitos processos, muitos pedidos de pessoas que querem buscar os seus direitos? Muitos, né? E muitas queixas da discriminação, da dificuldade de entrarem na justiça, de terem até advogados que aceitem esse tipo de ação, sob o fundamento de que não tem direitos, não tem uma legislação. Então, há toda uma tentativa de se capacitar os profissionais para ingressarem com as ações e ver se a gente consegue mesmo essa legislação. Esse é o grande movimento. Todos convidados, então, para participar desta luta no domingo, nessa parada que acontece na Redenção. Berenice, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Moça. Uma ótima tarde.